Em nome de CTAs Produções, Magabeira Show, o Homem da Mídia, isso aqui é parceria, Fala no estete! Nós dois, nós um é casa modinha, nós é casa modão Que vai junto com o boteco, toma uma, ouvindo voz e violão Se for pra namorar, não tem parceira de parra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sandanejo, eu nem quero, eu nem quero Por isso que a gente combinou, é por café escuro e muito amor Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Que vai junto com o boteco, toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Nada contra tudo, tudo e da balada, mas esse é o nó do batidão Se for pra namorar, não tem parceira de parra, eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sandanejo, eu nem quero, eu nem quero Por isso que a gente combinou, é por café escuro e muito amor Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Que vai junto com o boteco, toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Nada contra tudo, tudo e da balada, mas esse é o nó do batidão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Que vai junto com o boteco, toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Nada contra tudo, tudo e da balada, mas esse é o nó do batidão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Que vai junto com o boteco, toma uma, ouvindo voz e violão Nós dois não é casa modinha, nós é casa modão Nada contra tudo, tudo e da balada, mas esse é o nó do batidão E essa vai pra galera da rádio União FM Alô Junistone, alô Junistone, alô Zé Bolinha, o velhinho por você Perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho e gostoso Só anda na moda, que perfume cheiroso A mulherada diz, mas que velho e gostoso Óro, velhinho, óro, velhinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Óro, velhinho, óro, velhinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Então respeito, velhinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Então respeito, velhinho Perfume cheiroso, a mulherada diz, mas que velho e gostoso Só anda na moda, que perfume cheiroso A mulherada diz, mas que velho e gostoso Óro, velhinho, óro, velhinho, óro, velhinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Óro, velhinho, óro, velhinho Cheirou o zinco, tá assim bonitinho Então respeito, velhinho Cheirou cinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Cheirou cinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Então respeita o velhinho Cheirou o zinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Cheirou o zinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Cheirou o zinco doce bonitinho Cheirou o zinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Cheirou o zinco doce bonitinho Cheirou o zinco doce bonitinho Cheirou o zinco doce bonitinho Então respeita o velhinho Eita que o pisiano é gosto Todo o seu doidinho Mangabeira Jô Onde a sarampicina e teresina Eita porra de lascar Eu não chamo igual com as menina Até o dia glarear Diz que um teclão forrozão Tá na suadeira sem parar O piseiro é quente e arrochado Que faz a galera balançar Que tá dentro quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Isso é a parceria Hoje eu sarampo de ser em Teresina Eita pra roda de lascar Eu não chamei igual com as meninas Até o dia clarear Diz que eu teco no porrazão Era sua deira sem parar E o piseira quente e arrochado Que faz a galera balançar Que tá dentro, quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro, eu tava no piseiro Eu tava no piseiro, eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Isso é parceria Quem tá dentro, quer sair Quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Alô, Marzinho do Peixe Tomo junto, tomo junto Em nome de restaurante, defesa da sol Salão, naviaria e estilo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourando Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha pora, meu laço, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é abierto pra vaqueiro não Eu acho que não, se ser pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda de mota de viola Meu pai de espora se vim com os vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é abierto pra vaqueiro não Eu acho que não, se ser pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourando Deixei meu cachorro de nome dourando Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha pora, meu laço, meu velho de mão Eu acho que não, cidade não é abierto pra vaqueiro não Eu acho que não, se ser pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda de mota de viola Saudade da fazenda de mota de viola Meu pai de espora se vim com os vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é abierto pra vaqueiro não Eu acho que não, se ser pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não, cidade não é abierto pra vaqueiro não Eu acho que não, se ser pra viver desse jeito não aceito não Bora, balança, menino Isso aqui é a parceira e a história da região Vamos, Lissete Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Parceria tá fazendo uma docinha do verão Vai girando e vai girando e vai dançando até o chão Vou moendo, eu vou moendo, eu vou botando é pra moer Aqui nesse forró, só vai dar Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim E o nome dele é... Chico Teclas, Luciano Percursa Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Parceria tá fazendo uma docinha do verão Vai girando e vai girando e vai dançando até o chão Vou moendo, eu vou moendo, eu vou botando é pra moer Aqui nesse forró, só vai dar Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Forrozinho, forrozinho, vem dançando e vem pra mim Forrozinho, forrozinho, tô ligado até o fim Olha, chega daí, ó safadão Ó, número 7 Fui, forrozinho, encontrei uma pequena menina Forrozinho, que dançava sem parar Dançou com um, só com dois, só com três Agora é minha vez, com ela dança Você vê que eu sou, agora ele que dança a primeira E vai logo se sentar Tá enganado, eu só penso, forrozinho Você vai dançar comigo até o dia, gladear Vem pregar, menino, forrozinho, vem pregar Dança, forrozinho, vem pregar Dança comigo até o dia, gladear Vem pregar, menino, forrozinho, vem pregar Dança, forrozinho, vem pregar Dança comigo até o dia, gladear Alô, meu parceiro, Luiz Obesto Ipiranga, vá Fui, forrozinho, encontrei uma pequena menina Forrozinho, que dançava sem parar Dançou com um, só com dois, só com três Agora é minha vez, com ela dança Você vê que eu sou, agora ele que dança a primeira E vai logo se sentar Tá enganado, eu só penso, forrozinho Você vai dançar comigo até o dia, gladear Vem pregar, menino, forrozinho, vem pregar Vem dançar com o sapato, vem Vem pregar, menino, forrozinho, vem pregar Vem safia, ganha, noiteiro, não te aglarear Vem pregar, menino, forrozinho, vem pregar Vem safo, vem pregar Vem safia, ganha, noiteiro, não te aglarear Ela chegou, ela chegou, ela chegou Olha o passinho dela Eita, mancabe Mas quando eu vou, peço a puta pra tocar É desse jeito, é desse jeito Isso é parceria Mas quando eu vou, peço a puta pra tocar E a galera não para de dançar É desse porró que é a esta multidão Debalançando lá no meio, salão Mas quando eu vou, peço a puta pra tocar E a galera não para de dançar É desse porró que é a esta multidão Debalançando lá no meio, salão No par, no par, no par, no par, no par, não Debalançando lá no meio, salão No par, no par, no par, no par, não Debalançando com o rojo, safadão No par, no par, no par, no par, não Debalançando lá no meio, salão No par, no par, no par, não Debalançando com o rojo, safadão Alô, jovem pra céu O bar, o bar, o bar, o Marcelo Música 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 Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na farra, pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça e eu agarradinho no salão Hoje eu só quero animação, parceria do forró, o rei do piseirão Hoje eu só quero animação, o povo tá pedindo tocar e o forró Chamegando vem, chamegando vem, chamegando vem, chamegando vem Vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Vou cair na parra no forró a mais de cem Eu vou cair na parra Isso é parceria, vamos ver Hoje eu vou cair na parra Pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu vou cair na parra Pega a mulher e vou pro meio do salão Vai ter muito forró e cachaça E eu agarradinho no salão Hoje eu só quero animação Parceria do forró, o rei do piseirão Hoje eu só quero animação O povo tá pedindo, toca aí o forró Então já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra no forró a mais de cem Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra noiteiro com bebê Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra no forró a mais de cem Já me engano vem, já me engano vem Eu vou cair na parra noiteiro com meu bem E essa vai a parte do meu parceiro Magameira Show O homem que não toma cerveja Só toma 51 Alô Magameira Show Eu vou sair com a galé Hoje agora eu sou mais um Eu sou dator de 51 Eu vou sair com a galé Hoje agora eu sou mais um Eu sou dator de 51 Hoje eu vou sair E eu vou parriar E eu vou beijar na boca Eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja Cachaça com limão Eu tô de tempo inteiro Beba até cair no chão Aí meu tesão Tia, meu mozão Você é minha vida Dona do meu coração Aí meu tesão Tia, meu mozão Você é minha vida Dona do meu coração Alô Magameira Show O homem da vida Vem comigo, vem comigo Eu vou sair com a galé Hoje agora eu sou mais um Eu sou dator de 51 Eu vou sair com a galé Hoje agora eu sou mais um Eu sou dator de 51 Hoje eu vou sair E eu vou parriar Eu vou beijar na boca Eu quero é namorar Eu vou tomar cerveja Cachaça com limão Eu tô de tempo inteiro Beba até cair no chão Aí meu tesão Tia, meu mozão Você é minha vida Dona do meu coração Eita coisa boa É parceria Parceria Home 7 Que mulher maravilhosa Ela é linda demais O seu jeitinho O seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem E vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada E porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu E canto pra você também Ela mudou no meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Que mulher maravilhosa Ela é linda demais O seu jeitinho de princesa Sua beleza só de paz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem E vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada Porque ela tá também E foi o dom que Deus me deu E canto pra você também Ela mudou o meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E essa praça apaixonar Bastereza Forró Bom número 7 Amar não tava no meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi um erro, mas o mundo inteiro eu acertei Você, você Virou meu mundo de ponta cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Amar não tava no meu plano Não tava procurando, mas eu encontrei Agora estou aqui falando Foi um erro, mas o mundo inteiro eu acertei Você, você virou meu mundo de volta a cabeça Se um dia duvidei do amor Hoje eu tenho certeza Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite eu acertei Foi a vida toda Oh oh oh